Para você ligado na tela da EA Sports, que dia, jogo de ida da grande decisão, essa energia que contagia todos nós, eu Gustavo Villani aqui na cabine ao lado do comentarista Caio Ribeiro, teremos muita emoção, assim esperamos, vamos nessa, Corinthians e Flamengo. É o primeiro jogo de um confronto que está todo mundo esperando, desde que a competição começou, o importante para os dois times é que eles não entrem tensos, tem o jogo de hoje e mais a partida de volta. Time escalado, está na sua tela, daqui a pouco tem jogo. Caio Aban, ferrolho, retranca, time que não gosta da bola, pode chamar como quiser amigo, o fato é que temos um time que joga atrás, defensivo, vamos ter mais do mesmo? Acho que sim, é uma equipe voltada para jogar desse jeito, e apesar de eu não ser muito fã desse estilo de jogo, pode trazer um bom resultado para eles hoje. E é assim que o Mengão começa o jogo. O esquema é o 4-3-3, só três jogadores no meio campo, dois pontas abertos, a opinião é do Caio. Vão para cima, Villani, vão para ganhar. Vida dura para a marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir para o fundo, como cortar para o meio e bater no gol. Libertadores 2012, vamos voltar no tempo, Caio Aban, Romarinho em plena bomboneira, com Eberson Sheik sendo herói no jogo da volta, deu Corinthians campeão da América. Eu estava lá fazendo o jogo, uma final contra o Boca do Riquelme, Villani. Aquele time do Corinthians precisou mostrar muita maturidade para ganhar, soube lidar bem demais com a pressão por um título que nunca tinha conquistado. Errou o passe, deu de presente. Bateu! Nas mãos do goleiro. Passe interceptado, boa leitura de jogo. Na área, quem é que chega? Intercepta a bola no ataque. Vão descendo, ganhando o campo. Houve a falta, o árbitro, no entanto, dá vantagem. E é para passar à frente. Gol! A emoção maior do futebol, placar aberto. Era uma bola defensável. Era no canto que estava sendo coberto. Levou sorte na finalização. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Eles avançam no campo inimigo. A defesa recupera. Mata o ataque que era bom. Olha só, bola enfiada. Recebeu nas costas da zaga. Incrível! Pega o goleiro no cara a cara. E para mim, o mérito é todo dele. Se antecipou muito bem. E fechou o gol. Bola direto, viaja para a área. Pressão, recupera a bola no ataque. Olha a chance! Defende sem muitos problemas. Ligado! Corta o passe. Vem descendo em direção ao gol. Sem riscos, afasta a bola. Bola enfiada. É para correr. Bola atrás. Não pode perder. Medida de bola em profundidade. Pega o goleiro. Subiu a placa. Mais um minutinho de jogo. Cobrou na área. Mais um escanteio. Cortou. Pressão, ataque. Para fazer. Gol! Mais um. Aumentam a diferença no placar para dois gols. Estão jogando para matar o jogo. Olha aí o replay, Vilani. O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida. E da Lina, cara do gol, não tinha como perder. Daí, o apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Apita o árbitro. Vamos para o segundo tempo. Bora para o jogo. E o time vai para o ataque. Que bola enfiada. Gol! Pode anotar aí. Mais um para ele. O segundo no jogo. Gol! Gol! Vamos rever? O lance começa com essa linda tabela. E aí não perdoou. Estava cara a cara. Belo chute colocado para balançar as redes. Está ficando feio. 3 a 0. Gol! 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 Vai protegendo a bola. Se estica o goleiro e faz a defesa. Gol! 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 E ele fez o simples. E ele fez o simples. Finalizou ali na trave mais próxima. Sem chance para o goleiro. A bola rolando. 3 a 1 no placar. Segundo tempo. 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Para mandar para o gol. Vai bem e faz a defesa. Escanteio cobrado na área. Pressão. Recupera a bola no ataque. Vai daí. Vai daí. A galera quer o chute. Gol! Marca de novo. O hat-trick está na conta dele. Olha aí o gol de novo. O terceiro do dia. Vai levar a bola do jogo para casa. Depois desse hat-trick. 4 a 1 no placar. A bola volta a rolar. 4 a 1 no placar. 4 a 1 no placar. Boa leitura do lance. Corta bem o passe. Chegamos a marca de 30 do segundo tempo. A rapaziada se aproxima. Quero o passe. Carimba a defesa. Chance de contra-ataque. Tô de olho. E botou para correr. Olha só a batida. Pega o goleiro. Boa defesa. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Salva o goleiro. Era perigosa. Tome mais um escanteio para bater. Quero ver. Bateu por cima na área. Afasta arrepio o escanteio. E o árbitro ergue os prazos. Acabou. Com derrota.